O Hospital Cristo Rei apresenta hoje o interventor nomeado pelo governo do estado. O médico Carlos Luiz Oporto Castro atua no hospital há 30 anos e foi nomeado na sexta-feira. A intervenção foi a pedido da promotoria de justiça da cidade, que denunciou parte da diretoria por desvio de 3 milhões de reais. Cinco pessoas ligadas à administração do hospital foram presas e depois soltas. Obrigado.